Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara mais uma vez e a gente veio resolver aqui os primeiros exercícios então da apostila 2. Então a gente vai começar a ver agora os grupos animais e as perguntinhas vão falar um pouquinho dessas características morfológicas, fisiológicas, algumas vezes o impacto desse animal no meio ambiente ou a sua função dentro de um ecossistema. E a gente vai estar trabalhando um pouquinho essa abordagem das questões. Para a aula de porífero eu foquei quase 100% no material da apostila e trouxe poucos exercícios de fora, então vai ser bem curtinho. Caso fique alguma dúvida, vocês tenham perguntas, vocês podem estar me mandando e-mail, perguntando ali no chat que a gente vai respondendo, beleza? E antes que vocês tenham chego à conclusão de que as perguntas são inúteis, eu peço encarecidamente para que vocês olhem com um pouquinho mais de apreço para os organismos que, embora organização simples, façam coisas que são teoricamente incríveis, na minha visão, por exemplo. Eles são unicamente aglomerados de células que têm a capacidade de se alimentar, de se reproduzir, ou seja, eles não formam nem tecido, gente, bem simples. E como um organismo desse pode se manter com o passar do tempo evolutivo? Então, se fosse mero nada, a própria seleção natural já teria dado o seu checkmate e eliminado esse organismo do nosso planeta. Então, vamos para as perguntinhas, né? A primeira perguntinha lá dos exercícios obrigatórios. Vamos ter ali três lacunas e a gente tem que preencher essas lacunas com propriedades, ali, alguns conceitos referentes às esponjas, beleza? Lendo a pergunta para vocês, então. Nos poríferos, o mesenquima é uma massa gelatinosa onde estão imersos os elementos de sustentação e os... São células de formato irregular que se movimentam por pseudópolos. Dentro de outras funções, essas células participam da formação do esqueleto através das ou dos e na distribuição dos nutrientes obtidos e realizada pelos... Então, ele quer saber qual das alternativas vai preencher corretamente essas lacunas. Então, a primeira parte, ele falou da área intermediária, então, entre a região externa dos poríferos e a região interna, então, o que tem ali no meio, que é essa massa gelatinosa, e ela vai ter ali alimentos de sustentação e essas células de formato irregular que vão se movimentar por pseudópolos. A gente vai ver, quando a gente estudar os protozoários, por exemplo, que a gente vai ter um grupo de organismos que vão se locomover por pseudópolos. É o grupo das amebas. Então, as amebas vão ter essa propriedade de se locomover por pseudópolos. Então, a gente viu lá na aula de propriedades animais, da diversidade animal, que uma das formas de locomoção era essa locomoção pelo pseudópolos. Se é uma célula de formato irregular e se movimenta por pseudópolos, a biologia não vai muito além do lógico, assim, que é um ponto bom na minha opinião. Então, aqui a gente vai estar falando de que tipo de célula. Olha como a biologia é um pouco intuitiva, gente. Há mebócitos. Então, a gente já sabe que a primeira estrutura de que se trata essa célula irregular é o amebócito. Tranquilo? Então, ameba, amebócito, olha, cito vem de célula. Amebócito, por causa do deslocamento por pseudópolos. Lindo, gente, é lindo. Eu fico encantada. Aí, brincadeiras à parte, vamos para a segunda lacuna. Então, ele vai comentar um pouquinho das funções. Então, essas células vão participar da formação do esqueleto através dos... Então, pensem. Formação do esqueleto. Qual que é o principal tipo de sustentação das esponjas quando presente? Então, vocês viram também os tipos de esponja. A gente tem as gelatinosas, as de vidro, as de calcário. E é tudo referente ao seu material de sustentação, do que é formado o seu esqueleto. E esse esqueleto é formado por várias espículas. Então, a gente já fecha a questão aqui com a alternativa C, que são as espículas. E essas espículas que conferem formato e sustentação do corpo dessas esponjas. E para finalizar, então, o amebosto também foi responsável pela distribuição, beleza? Então, só para vocês se lembrarem um pouquinho, coloquei uma imagem aqui das principais partes. Então, a gente tem essas células da epiderme, essas células da epiderme, que vai formar ali o pinacosto. A gente vai ter os porócitos, que vão ser os canais por onde a água vai entrar. As espículas, que como a gente acabou de ver nesse exercício, vão ser as estruturas de sustentação. O porócito, mais uma vez, aparecendo aqui no desenho. Diferentes formatos de espícula. O professor Lucas comentou com vocês, provavelmente, que as espículas, o formato dessas espículas ajudam na classificação das esponjas. Então, o esqueleto dessas esponjas permite a gente dizer a qual grupo cada esponja pertence. A célula-chave dessa questão é o amebosto. Então, percebam, ele é totalmente de formatinho irregular e tem esse papel todo dentro da célula. E aqui o coanosto, em contato com o átrio da esponja, sendo responsável ali pela captação de nutrientes, distribuição, e digestão. Beleza? Tranquilinha, né? Porí, poré, uma belezinha. Próxima pergunta. Quanto às características anatômicas dos esponjários, é correto afirmar que... Então, referente à anatomia da esponja. Pensem no Bob Esponja agora, calça quadrada. Então, as esponjas de estrutura asconoide são mais complexas e não apresentam coanosto na cavidade atrial. Próxima alternativa. O esqueleto dos esponjários é formado por microtúbulos silicosos, sempre localizados no átrio. O exercício anterior já nos ajuda a dizer aonde esses esqueletos estão localizados dentro dos esponjários. Abaixo dos espinacócitos se encontra uma matriz proteica gelatinosa, contindo material esquelético e amebócito. Próxima alternativa. Os esponjários do tipo leuconoide são os únicos que não apresentam poros na superfície do corpo. E a última. O sistema nervoso dos esponjários é pouco desenvolvido, mas já apresenta neurônio de vários tipos. Lembram, quando a gente discute um pouco questões do Enem, eu sempre comento, vai ter uma afirmativa absurda e a gente deve riscar ela para, no desespero, não marcar uma alternativa absurda lá na nossa prova. Aqui nesse exercício, embora seja da PUC do Rio Grande do Sul, a gente também tem uma questão absurda. É um ponto bem enfático, além da ausência de tecido, que as esponjas não apresentam o sistema nervoso. Então, a última alternativa aqui, quando vocês estiverem vendo ela lá na pochila, por favor, gente, com todo carinho do mundo, vocês peguem... Calma aí. Vocês peguem a canetinha de vocês, canetinha e... Risque o texto. Não a alternativa. Então, para você não ter nem perigo de ler de volta aquela bosta. Então, você já risca aquela absurda enquanto a cabeça está fresca. E beleza. Então, ficando aqui para a gente, quatro alternativas. A, B, C e D. A alternativa correta nesse exercício, então, é a alternativa C. Porque a estrutura asconoide é a primeira estrutura dos esponjários. É até a que a gente discutiu aqui nessa questão anterior. Essa estrutura aqui, onde todos os conosco são virados para o átrio, é a estrutura asconoide. É denominada uma das estruturas mais simples dentro dos esponjários. Então, não é a estrutura mais complexa. E vão apresentar o coanócito na cavidade atrial. Beleza? Próxima. O esqueleto dos esponjários é formado por microtúbulos sinicosos, sempre localizados no átrio. Alguns podem ser formados de sílica, mas eles não estão localizados no átrio. Então, eles estão localizados naquela zona entre a camada que forma a pinacoderme, que é análogo à epiderme, e a camada atrial, onde a gente vai ter os coanócitos. Então, lá na região onde ficam os amebócitos, lá naquela área gelatinosa, que a gente vai ter esses microtúbulos sinicosos. Beleza? E a outra alternativa, os esponjários do tipo leuconoide são os únicos que não apresentam poros na superfície do corpo. Então, como eles são animais filtradores e essa filtração se dá através da pinacoderme com a presença dos poros, nenhum dos tipos não vai apresentar poros na superfície do corpo. Todos eles vão apresentar. Independente se é asconoide, se conóide ou leuconoide. Beleza? Tranquilito também para vocês. Agora, o FJF de Minas Gerais. Vamos lá. Observe as seguintes afirmativas. Então, a gente vai ter três afirmativas aqui. A primeira. A grande capacidade regenerativa das esponjas revela a pequena interdependência e diferenciação de sua célula. Dois. A água que circula pelo corpo de uma esponja segue o trajeto. Ósculo, átrio, ósteo. Beleza? E a próxima afirmativa. Nem todas as esponjas possuem espículas calcárias e silicose. Tranquilinho essa, né? Então, para a gente ter que dizer qual que é certa, qual que é errada e marcar ali no finalzinho as que estiverem corretas. Então, dessas três afirmativas, o que a gente tem de correto aqui? Apenas um e três sendo verdadeira. Mais uma vez, eu volto aqui para vocês. O que que acontece? A gente tem a água entrando pelo porócito, em contato com o átrio e saindo pelo ósculo. Esse é o trajeto da água. Poro, átrio, ósculo. Poro, átrio, ósculo. Entendeu? Ladinho para o meio, meio para cima. Nossa, ficou horrível isso. Enfim, gente, desconsiderem a dancinha. Então, ela não segue esse trajeto ósculo, átrio, ósculos. Então, o caminho é o poro, o átrio e o ósculo. Beleza? Então, as outras duas afirmativas estão corretas. Então, quando a gente fala que as espongas possuem uma alta capacidade regenerativa, isso também está associado à sua baixa complexibilidade. Conforme a gente for estudando os grupos animais, a gente vai perceber que o quê? Quanto mais complexo o grupo animal, menor a chance desse animal ter a propriedade de regeneração. Então, quanto mais atribuições, mais envolvimento de órgãos o grupo animal vai possuindo, menos chances de regeneração ele tem. E, também foi comentado em aula com vocês, eu comentei agora há pouco, nem todas as espongas vão possuir espículas calcárias ou silicoses. Então, por exemplo, as espongas de banho não vão apresentar esses tipos de espículas na constituição do seu esqueleto, permitindo, então, a sua utilização para banho. Quer dizer, atualmente a gente não utiliza mais elas para banho, a gente usa as vegetais ou sintéticas. Mas teve um tempo que a gente realmente utilizava esponjinhas para tomar banho. É uma questão discursiva. É a primeira vez que eu trago uma questão discursiva para o exercício, vamos ver se funciona melhor. Quero que vocês me digam se é interessante ou não trazer questões discursivas para cá. De acordo com a complexidade, as esponjas são classificadas em três tipos. Já falamos disso também. Para você citar os tipos dessas esponjas, de acordo com sua complexibilidade, e caracterizar um dos tipos. Ó, melzinho na chupeta para vocês. Então, só lembrando, a gente vai ter esses três tipos principais de organização corporal e complexibilidade dentro do grupo das esponjas. Então, percebam que o tipo Ascon ou as Asconóides vão ter apenas o poro entrando em contato direto com o átrio. E só na região do átrio a gente vai ter ali os coanócitos que estão em amarelinho. Então, a água entrando pelos poros, contato com o átrio, saindo pelo ósco. No formato SICOM, o que acontece? Ela começa a fazer umas dobrinhas. Tipo, vamos prolongar o tempo em que essa água fica em contato com os coanócitos, para aumentar a área de captação de nutrientes. É o mesmo processo pelo qual o nosso intestino tem todas aquelas vesiculosidades. Estão todas aquelas voltinhas. É para aumentar a área de captação de nutrientes. Esponjinha também seguiu esse raciocínio. Então, observamos aqui, ó. O poro, a água entrando, já tem uma gama de contato aqui com os coanócitos, através dos poros. O átrio vai ter um pouco da presença de coanócitos. Então, porque ele não conseguiu absorver enquanto a água entra, ele consegue dar uma absorvida no átrio. E depois essa água sai pelo ósculo. E aqui no tipo leuconoide, que é o tipo mais complexo, a gente percebe que tem um átrio bem pequenininho, quase não designado átrio. Bem estreitinho esse canal. E ela faz um labirinto agora. Tipo, vamos fazer a água se perder dentro da gente. Não interessa. Eu quero absorver a água e ficar refletindo sobre ela aqui dentro, para depois liberar lá para fora. E é mais ou menos esse processo que acontece. Então, a água vai entrar aqui através dos poros. E percebam que tem vários caminhos aqui por onde essa água pode entrar em contato com os coanócitos e ter a absorção dos nutrientes. Então, percebam que é quase um labirinto. A água pode entrar por aqui, subir, descer, subindo aqui. Se ela sair por aqui, ela vai entrar em contato com um monte de coanócitos. Então, aumentando ainda mais a zona de contato com os coanócitos para aumentar a absorção de nutrientes. Então, os três tipos que tem. A gente vai ter as asconoides, as asiconoides e as leuconoides. E a caracterização é basicamente isso que eu fiz de cada uma delas. Então, você vai me dizer, por exemplo, as esponjas asconoides vão ser uma estrutura de organização simples, onde o poro vai dar em contato direto com o átrio. E na região do átrio, a gente vai ter a presença de coanócitos para a captação dos nutrientes. E isso você pode descrever para cada uma delas. Se vocês quiserem descrever e me mandar a resposta por e-mail, a gente já vai fazendo uma correção e ajustando essa questão da escrita científica para a prova específica de biologia para os que tiverem. Próximo exercício. Sobre os poríferos, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Então, marca correta. Tem várias falsas e vai ter uma que é correta. Vamos lá para a primeira afirmativa. São organismos invertebrados que possuem corpo com simetria bilateral e superfície porosa. Próxima afirmativa. São organismos invertebrados com corpo sustentado apenas por fibras de espongina que possuem coanócitos como tipo celular característico e vivem principalmente em ambientes marinhos. C. São organismos conhecidos popularmente como esponjas que possuem a vida aquática, principalmente no mar e se reproduzem exclusivamente de forma sexuada. E. São organismos invertebrados, com corpo sustentado por espículas ou fibras, que possuem coanócitos como tipo celular característico e vivem, sim, principalmente em ambiente marinho. Conseguiram encontrar algum absurdo aqui no meio? O que a maioria delas parece fazer um pouco de sentido, né? Mas como a maioria das esponjas não apresentam um formato característico, a gente dificilmente usa a designação de simetria bilateral, mesmo algumas das estruturas apresentando esse formato. Eles são invertebrados, Alguns vão apresentar simetria bilateral e essa superfície porosa. Próxima afirmativa errada aqui. São invertebrados, sim, são invertebrados. Corpo sustentado. Olha que palavrinhas mágicas do vestibular. Somente, somente por fibras de espongina. Então, as espongas com fibras de espongina são as que a gente utilizava para banho. Então, essa fibra de espongina torna ela maleável e macia, permitindo o seu uso para o banho. Mas não é somente desse tipo que existe. Vão possuir coanócitos como tipo celular característico. Verdade. Os coanócitos é o tipo celular característico. E vão viver principalmente em ambiente marinho. Perfeito, gente. A única coisa que torna essa questão errada é o uso do somente. Então, não é somente fibras de espongina que vão compor a sustentação das espongas. Então, algumas espongas vão ser calcárias, algumas vão ser silicosas. Vai ter uma variedade do tipo da composição dessa sustentação. Próxima afirmativa. São organismos conhecidos popularmente como esponjas. Espongas. Rá! Pó, esponja, calcão, escorna. Conhece, amiguinho? Que possuem vida aquática, principalmente no mar. E se reproduzem, olha a outra palavrinha mágica, exclusivamente, de forma assexuada. A gente viu na aula de sexta-feira que as espongas reproduzem assexuada e assexuada. Assexuada principalmente por brotamento. Tão bonitinho os brotinhos das esponjas. É sim, concorda comigo? Exclusivamente de forma assexuada. Estou com saudade de vocês. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, que possuem vida aquática, principalmente em água doce, e vivem fixados a um substrato. Então, eles vão ser fixados a um substrato, vão ser popularmente conhecidos como esponjas, mas seu ambiente principal é o ambiente marinho. Então, são pouquíssimas espécies de esponja que vão estar presentes no ambiente de água doce. Beleza? E é isso por hoje, gente, dessa aulinha das esponjas. A gente se vê, então, na próxima segunda, que eu vou trazer a correção, então, dos exercícios da aula nove, sobre um grupinho super legal também de invertebrados, que são os quinidários. Beijão pra vocês, se cuidem, bom inverno, que agora está esfriando de verdade, se cubram, se aqueçam, juízo, e até mais. Tchau. Tchau.